Olá pessoal! Vocês gostariam de aprender esse delicioso pão recheado? É um pão recheado de forno e fica uma delícia! Vamos lá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar o like no vídeo e de compartilhar com seus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Olá pessoal, então nosso pão já ficou pronto, ele está bem quentinho, está uma delícia. E aqui, vou cortar um pedaço para nós vermos aqui como que ele fica por dentro. Dá para perceber que ele fica bem profundinho. Olha aqui, está até saindo uma fumacinha, está bem quentinho. Música 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 Música